BRF apreendeu aí 23 quilos de cloridrato de cocaína, isso aconteceu em Nova Alvorada do Sul, vamos ver A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 23 quilos de cloridrato de cocaína na manhã desta segunda-feira em Nova Alvorada do Sul, interior do estado Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia BR-267 quando abordaram o carro com placas de Brasília O motorista viajava com a esposa e a filha de 6 anos, durante a abordagem o casal levantou suspeitas dos policiais Após uma busca minuciosa no veículo, a equipe encontrou um compartimento oculto no painel, onde estavam escondidos tabletes de cocaína e uma munição calibre 40 Questionado, o condutor confessou ter sido contratado em Campo Grande para levar a droga até Samambaia, no Distrito Federal E que pelo transporte receberia 10 mil reais, a mulher disse que não sabia da existência da droga O casal foi encaminhado para a Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a criança A criança